Olá, 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 amigos inscritos e visitantes aqui do canal Feedback. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, dê like para ajudar o nosso crescimento e não deixe de clicar na sineta para ficar sempre atualizado. Neste vídeo faremos aqui uma listagem de 9 drones baratos para serem comprados no AliExpress. Esses drones vocês não vão gastar uma fortuna como drones que são comprados e vendidos no Brasil. Claro, não é um drone profissional, mas para você ter uma experiência inicial, são drones legais e temos drones abaixo de 50 reais. Então acompanhe todos esses drones no vídeo. Então, para começar, temos aqui o nosso primeiro drone. Ele acompanha já uma mochilinha, uma bolsinha, uma case para você transportar. O controle remoto dele é bem pequenininho. O drone, o vendedor diz aqui no anúncio que já fez alguns testes de impacto e é bem resistente. Eu, pessoalmente, não vi esse drone ao vivo, mas aparentemente ele é bem resistente mesmo. Tem uma proteção aqui em volta das hélices e é um drone para você usar dentro de sua residência. Não é um drone externo, devido ao as questões climáticas. Eu acredito que o vento atrapalha na hora de você levantar voo com um drone desse. O valor desse drone, já com frete incluso para o Brasil, sai por 36 reais e 64 centavos. Então vamos agora para o próximo drone. Nosso próximo drone é o drone FQ777, 124. Então é um drone que já é um pouco maior do que o drone anterior. Ele também tem umas proteções de volta da hélice, uns protetores. A autonomia desse drone é já um pouco maior do que o drone anterior. É um drone pequenininho. Para quem está iniciando agora, vale a pena. O vendedor tem algumas opções de cores diferentes do anterior, que não tinha muitas opções, só tinha um. E temos aqui na opção branca, na opção preta, na opção vermelha e na opção azul. O valor deste drone, já com frete incluso para o Brasil, sai por 60 reais e 98 centavos. Vamos agora para o próximo drone. Nosso próximo drone é o drone H36 Mini Drone, JJRC. É um drone da mesma categoria dos dois anteriores. Já vamos aumentando um pouco a qualidade dos drones. Já vamos ter uma pegada um pouco melhor. Os protetores deste drone são independentes para cada hélice. Vamos ver algumas especificações. O tempo de ação deste drone é de 5 a 7 minutos, segundo o vendedor. E o tempo de carga é de 45 minutos. Bom drone, com frete incluso para o Brasil, sai por 60 reais e 50 centavos. Na minha opinião, já é um drone que é melhor do que o anterior e pelo mesmo, quase o mesmo preço. Vamos agora para o próximo drone. Nosso próximo drone é o drone JJRC H37. Este drone, já temos alguns deles, já o pessoal do Mercado Livre já vendendo este drone. É um drone já com design, já bem diferente. Este drone me lembra um carrapato, não sei porquê. Mas é um drone bom assim. A qualidade deste drone é superior aos anteriores. O valor deste drone, com frete incluso para o Brasil, sai por 149 reais e 36 centavos. Vocês estão vendo aqui 41,99 reais, mas tem o frete pessoal e fica por 149,36. Este valor aqui pode variar, pode ser que vocês vendo este vídeo esteja este valor e depois outro dia esteja menos. Falei já em outros vídeos, depende da cotação do dólar. Quando vocês fecham o pedido aqui do drone, se está marcando aqui uma projeção de 149,36, no boleto obviamente vai vir um pouco maior, vai vir por 151 reais, 150 e poucos reais, ok? Lembramos que quando tem este pequeno aumentozinho, quando fazemos o boleto, ou vamos sinalizar o produto, ou pode ser cartão de crédito mesmo, há um pequeno aumento devido ao imposto do IOF e o ajuste correto da cotação do dólar do dia. O tempo de voo aqui do drone, ele é de 8 minutos, ele tem, este drone aqui, ele tem uma câmera de 0.3 pixel, uma câmera já, alguns drones, ele não acompanha a câmera, vocês tem que comprar uma câmera, seja aquelas câmeras esportes, mas de ação, este aqui já vem uma camerazinha, vocês podem parar aí no seu celular, ok? Vamos agora para o próximo drone. Aqui temos um drone já com nível um pouco mais avançado do que o outro. é o drone X5C, tem alguns reviews aí no YouTube desse drone, vou ter aqui na lista para vocês, esse drone com frete incluso para o Brasil, vocês vão comprar, porque aqui o vendedor dá algumas opções, você quer com controle, com cartão de memória, então varia aqui, tem uma variação de preço. Mas a média desse drone aqui, eu vou botar aqui a primeira opção, que é com o drone, ele tem uma câmera de 2 megapixels, a câmera desse drone, com algumas baterias aqui, já também carregador, controle, cartão de memória, uma chavezinha aqui, uma chave de ferramentas, esse valor ficou por R$ 177,08 com frete close para o Brasil, é um drone com qualidade superior, não é um drone profissional, mas é um drone que você pode usar tranquilamente aí na área externa, no jardim de sua casa, no hall de seu condomínio, e por aí vai. Vamos agora para o próximo drone. O nosso próximo drone é o X603. Este drone aqui faz algumas manobras, pessoal, faz um loop, faz algumas manobras legais, não é um drone grande, é um drone pequeno também, o controle remoto vocês podem colocar com o seu smartphone, para ver as imagens, é um drone com design elegante, diferente de alguns outros, ele faz, como eu falei, algumas manobras, faz o 360 flip, então você pode parear o Wi-Fi do drone com o seu smartphone, controlar pelo smartphone, e controlar pelo controle remoto que já vem com este drone. Tem a opção de cor, na cor branca, e na cor preta. Vamos ver o valor deste drone, se for enviado pela China, com frete close para o Brasil, fica por R$118,32, se for enviado nos Estados Unidos e em Rússia, não dá opção para o Brasil, então temos que comprar diretamente da China mesmo, por R$118,32. Vamos ver aqui a autonomia deste drone, antes de passar para o próximo. Então o tempo de ação deste drone é de 6 a 10 minutos, a sua recarga para você carregar este drone, diz aqui que é uma hora, é relativamente bom, autonomia razoável. Vamos para o próximo drone. Nosso próximo drone é o drone X101. Este drone aqui, pessoal, é um drone com a qualidade. Já temos uns reviews também no YouTube deste drone. O vendedor aqui dá uma opção aqui com, sem a câmera dele, já acoplada, por R$215,67, já com frete close para o Brasil. A opção com a câmera fica por R$338,01. E vem alguns acessórios, como o protetor das hélices, umas ferramentas, o manual, o carregador, o cartão de memória. Este drone tem apenas uma opção de cor branca. Este vendedor aqui. O design do drone é bem legal mesmo aqui. Vamos agora para o próximo drone. Temos o drone X8C. E acompanha uma câmera de 1080 pixels. Neste caso aqui, pessoal, é o drone, a maioria dos drones que mostramos, eles têm uma câmera relativamente... não é que seja ruim, mas não é uma câmera profissional com boa qualidade de imagem. Então, este drone aqui, ele é um drone para vocês acoplarem, é uma câmera de ação. Claro que é uma câmera não tão cara. Então, vocês acoplam esta câmera, a câmera já grava em 1080 pixels, acredito que 30 frames por segundo. Podemos parear esta câmera no nosso smartphone. O drone, vamos ver o que ela acompanha. Controle remoto, a câmera, alguns acessórios com o protetor de hélice. Na hora que você for levantar o voo com este drone, esbarrar aí nos obstáculos e danificar isso do drone. Diz aqui que filma em 4K. Acredito que não há... Não sei. Claro que não é a 60 frames por segundo, deve ser a 30. Mas, de qualquer forma, já é um drone já com um valor bem superior aos outros. O valor deste drone com a câmera. Vamos ver a uma opção aqui. Vemos aqui que ele vai de... Este drone com o Fred Cruz para o Brasil já fica em torno de 406 reais, dependendo dos acessórios que vocês escolham. Sim, mas, primeiro vamos ver a autonomia de bateria deste drone aqui. Não podia deixar de falar. O tempo de ação deste drone é de 10 minutos. 10 minutos de voo. A distância deste drone aqui diz que é de 100 a 150 metros. O tamanho deste drone é de 50 centímetros. É um drone maior do que os primeiros drones que cabem na palma de nossa mão. Este aqui já é um drone maior. Vamos agora ao último drone de nossa lista aqui do Feedback. E, novamente, peço a vocês para se inscreverem no canal, dar like em nossos vídeos, ver muita coisa boa por aí. Então, pessoal, aqui na nossa lista dos drones aqui do Feedback, eu não poderia deixar de acrescentar o Mavic Pro. É um drone que não é barato, é um drone caro. Mas, comprando no mercado brasileiro, tem alguns sites que vendem uns acessórios por mais de 7 mil reais, alguns por 5.500, 6.000 reais. Aqui no Aliexpress, vocês vão comprar este drone por 3.271 reais e 72 centavos. Ele não está incluso com o controle remoto nem o carregador de bateria. De qualquer forma, é um drone barato. Assim, o preço está barato em relação ao Brasil. Claro que você vai ser taxado com este drone. Alguns outros drones de nossa lista você também vai ser taxado. Acredito que os drones que sejam abaixo de 100 dólares, é dificilmente o Receito Federal será irá taxar. Mas o Mavic Pro e outros irá assim... O Mavic Pro em especial, eu acredito que o valor da taxa chegue perto de 600 reais. Então, se você está comprando por 3.271, acrescente aí mais 600 reais. É um drone que já filma em 4K, para fazer imagens bonitas. Um dos melhores drones que tem no mercado. Vamos ver o que acompanha este drone aqui. O drone acompanha o par de hélice. Dois pares de hélice. O Mavic. O gimbal braçadeira. Cartão de memória de 16GB. E ele diz aqui que já inclui câmera cardan. A distância remota, ele diz que é de 7km. Eu não acredito que chegue a 7km. Eu já vi vídeos aí no YouTube, o pessoal dando até 6km com o Mavic. Eu acho que seria o mais justo de dizer que ele chega a 6km, 5,5km a 6km. O frete deste produto aqui, deste vendedor, ele é enviado via DHL. E o DHL, ele vem direto para o Brasil. Ou seja, ela vem direto para o país de destino. Não precisa parar em vários para fazer a nossa entrega. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui da nossa lista aqui dos drones. Do canal Feedback. Não deixem de curtir nossos vídeos. mais uma vez. Se inscreva no canal. Ative as nossas notificações. E clique no sininho. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma